Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês existem? Estão bem, estão bem, tenho certeza que estão bem, se estão aqui é porque estão ansiosas para o dia mais santificado, canônico, o dia mais abençoado, aquele dia que ensinamos as pessoas a gostar de Hunter x Hunter o anime, onde todas as mulheres são homens e onde todas as mulheres são calvas só andrógeno de um lado e só calvo, que anime melhor que esse, não tem é aqui que desvendamos o que é o anjalo, é aqui que descobrimos a fruta do Loki, ou seja, fruta do hipopótamo eu gosto que vocês dão risada disso, aí acontece, depois vem aqui nos comentários poxa Evandro, desculpa, eu ri, você sempre acreditou que acontecem todas essas, eu nunca li Agora vocês, eu sei que vocês ficam dando risada, aí quando acontece vem aqui ai nossa caramba, realmente são canelas, canonizou, desfalta fé, tá bom? Então o Loki, fruta lindária do hipopótamo, alado Esse é o SBS, quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui? É bem simples, o link tá aqui na descrição, clica aqui no link, deixa sua perguntinha pra aparecer, tá bom? E é isso meus amigos, vamos lá tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos começar a pergunta aqui do JP Cordeiro O Joy Boy começou a guerra, participou da guerra ou perdeu a guerra? Porque foram teoricamente 100 anos Pergunta interessante, né? Eu acredito que não aconteceu uma luta, uma guerra de 100 anos pra ser apagado Mas faz você se perguntar, por que exatamente 100 anos? Porque a gente teve God Valley que foi apagado da história e foi somente naquele dia Marino Ford também poderia ser trabalhado dessa forma Apagando os registros do que de fato aconteceu na guerra Apesar da mania ter ganhado, né? Mas eu não acho que ali aconteceu uma guerra que durou por 100 anos A guerra aconteceu durante o período e os 100 anos depois foram apagados A gente tem a Lei de Tolkien, né? Que é do século perdido, tinha 36 anos quando chegou no tempo presente de Oden Então por que apagar 100 anos da história? Eu creio que é uma métrica ali mais ou menos baseada Mas tá relacionado ao aumento do nível do mar Quanto tempo demorou pro nível do mar subir e estabilizar? Foi esse grande dilúvio que aconteceu inicialmente Que foi o que inundou todos os outros grandes reinos que estão embaixo da água Tá bom? Então por isso que 100 anos foram apagados Porque demorou 100 anos esse grande dilúvio de aumento do mar E aí é onde toda a história acabou sendo paralisada, apagada Você só tinha chuva acontecer e não tinha grandes envolvimentos E foi onde começou a fundação do governo mundial Eu acho que vai mais nesse caminho do que uma guerra que durou 100 anos Joy Boy lutando nela Não faz tanto sentido Considerando que Já vimos outras guerras, outros incidentes acontecendo no mundo do One Piece Tá bom? Então tá relacionado quase com certeza ao aumento do nível do mar Minha teoria, Uranus consegue fazer chover Deus da chuva Ficou chovendo ali por 100 anos até a bateria acabar E aí o nível do mar aumentou O governo mundial guardou isso até que o Vegapunk conseguiu replicar a Mother Flame Beleza? Lucas Bona, sobre Mu Na minha opinião, qual eu acho que vai ser a história e motivação por trás desse personagem? É curioso, né? Porque ao que parece, Imu quer manter esse status quo de um mundo que não vai progredir tecnologicamente Não à toa era inimigo do governo mundial Tem toda essa teoria e essa temática de talvez o reino antigo estivesse mexendo com coisas que talvez alterassem o mundo Eu tenho um vídeo muito legal que eu fiz Não acho que pode ser esse caminho que o Oda siga Mas mesmo assim eu acho interessante De que Imu-sama pode estar ligado diretamente a uma inteligência artificial criada pelo reino antigo Pra ajudar a controlar o mundo, a natureza, o mar E acabou tomando um controle próprio, a Skynet do mundo do One Piece E não gostou nada do que eles estavam fazendo Então decidiu erradicar completamente o reino antigo Eu acho que é uma linha interessante você ter a própria tecnologia do reino antigo Sendo a ruína deles Ligada à Imu-Nerona Aí entra obviamente aquele questionamento Pô, já tem a família Nerona Já era, né? Inclusive é chamado de dinastia Nerona Então é uma família muito antiga Aonde vem a motivação? Por que ele não quer que o mundo entre nesse progresso? Ainda um pouquinho mais longe Talvez não esteja relacionado à Imu-Nerona E sim a divindade ligada à Nika Antítese de Nika Que pode ser a contraparte Que pode ser a fruta Que pode ser alguém que está tomando controle de Imu-Sama Essa divindade não gostou que os humanos tentaram Transformar desejos em Akuma-Zumi Pegar os poderes que seriam dos deuses pra eles Então pode acabar indo pra esse caminho Uma espécie de punição divina São duas temáticas que eu acho interessante Ou a própria tecnologia é a ruína do reino antigo Uma inteligência artificial que acabou ganhando um controle próprio A Skynet, a Matrix do mundo do One Piece Ou uma entidade primordial Que não gostou nada dessa heresia humana De tentar se apoderar de poderes Que somente deuses possuíam Antiguilherme quer saber Quem eu acho que se diverte mais com a Pis Quem já acompanha há muito tempo Ou quem começa agora Ah, são duas experiências diferentes Eu acompanho desde 99 E eu me divirto com cada capítulo Eu leio duas, três vezes Eu dou risada Eu faço os reacts Eu dou risada Eu vou fazer o review Eu dou risada Eu me divirto muito Eu acho que é legal pra quem está começando agora Pra parte de descobrir dos mistérios Que acaba fazendo aquelas teorias Que o pessoal já falou um bilhão de vezes Mas a pessoa acaba de entrar e fala Nossa, então acaba entrando no mundo da teoria Acaba fisgado Então os dois se divertem Eu acho que quem já é um velho fã da série Sempre fica ansioso pra ver o que vem a seguir Se vão vir as respostas que tanto aguarda Ou então pra fazer novas teorias E pra quem está começando agora Também se diverte descobrindo esse mundo O quanto o Oda expandiu E o quanto você pode voar livremente com sua mente Nas teorias e nas aventuras que o Luffy vive Lucas Bona Qual acredita que teriam os confrontos diretos Entre Zoro, Sanji e Usopp Contra a tripulação do Barba Negra Olha O Sanji Eu gostaria de ver ele com o Shiryu Mas eu também gostaria de ver o Zoro com o Shiryu Difícil né É porque o Shiryu Ele tem a fruta que o Sanji sonhava desde criança Fruta da invisibilidade Só que ao mesmo tempo Eu acredito que ele vai colocar aquela lâmina dele Como sendo uma lâmina negra O tanto que ele cuida De como ele matava aquelas pessoas Eu acho que é uma dica muito preciosa Inclusive De como se desperta a lâmina negra Então ele pode acabar sendo um belíssimo oponente Para o Zoro Antes do duelo contra o Mihawk Aí para o Sanji Acaba sobrando algum outro figurão Como diz os birds E Usopp Não tem nem como falar Que não vai ser o Van Alghur né O Van Alghur vai ser um lutão com o Usopp Eu acho que vai ser A melhor luta Dos Piratas Barba Negra Sendo bem sincero Porque é onde o Usopp Ele vai ter que mostrar todo o Haki De visão dele Talvez despertar a visão futura Porque o Van Alghur Ele tem uma fruta Meio quebrada aqui agora Para o que ele utiliza Ele é um atilhador de elite Ele pode se teleportar Ele é o quarto Hokage Tem o poder do quarto Hokage E é um personagem terciário E Usopp vai ter que lutar Contra o quarto Hokage Aqui do mundo de One Piece Eu acho que vai ser a melhor luta Dos Piratas Barba Negra Versus Tripulação do Luffy Claro Com exceção do Luffy e Barba Negra Mas Usopp e Van Alghur É de longe uma das melhores lutas Para acontecer Então o Shiryu Com o Zoro Ou com o Sanji Eu ficaria feliz E o Jesus Bird Pode acabar entrando aí Como um suplente Para o Sanji Caso o Shiryu fique com o Zoro Ó Nicolas Fernandes Leubersec Por recomendação minha Virou das séries favoritas dele Ele ficou na dúvida De porque quando o Griffith Na forma de Fento Matou o Ganishka Fundiu o mundo astral Com o mundo real Qual a relação de matar o Ganishka Com isso? O Ganishka Estava acumulando muito poder Muito poder Como ele começou a sua transformação Acabou perdendo um pouco A sua lucidez Virou somente um monstro Enorme Mas ele já tinha Muita energia acumulada Aí ele está tentando Passar para trás A mão de Deus Entendeu? E por que que o Fento Não matou antes? Porque a causalidade Ditou que A espada da atuação A lâmina de Belich Do Cavaleiro Skunait Seria aquele que abriria A fenda Entre o mundo Espiritual O mundo fantasioso E o mundo real E com isso Liberaria toda essa energia E ele se transformou Na árvore do mundo Tá bom? Então o Fento Usou a causalidade Avisou ele Lembra? A causalidade é o que ditam As coisas aqui no mundo de Berserk É o destino dos humanos Sendo traçado pela ideia do mal Então Todo esse poder Acabou sendo cortado Por essa lâmina Que pode atravessar Os dois mundos E com isso Ela Virou do avesso Virou a árvore do mundo E os mundos agora Se fundiram Tinha muita energia Acumulada ali Com o Ganistica Mas como ele acabou Perdendo o controle E a sanidade Ele era apenas um monstro Ambulante E Fento Usou a lâmina Do Skunite Contra ele mesmo Dayan Se os filhos De Bjornetero Que viraram Seguranças Já despertaram O Nen No começo da vida Então o príncipe Que supostamente É filho de Bjornetero Não teria que ter conhecimento De Nen Não necessariamente Tá bom? Porque esses filhos Que ele colocou ali Como bombas relógio Ele fez essa maldição No nascimento deles Mas não necessariamente Fez a mesma coisa Com o príncipe Que talvez ele queira Colocar ali no topo Da hierarquia de Kakim Sendo o grande vencedor Da guerra de sucessão Tá? Não necessariamente Ele colocou Uma maldição Nem Pode ter colocado Uma benção De Nen Tá bom? Então só aqueles Que tem aquela maldição Que Longui apresentou Que vão acabar usando isso Quando vierem a morrer Mas não necessariamente Ele colocou no príncipe também Beleza? Não seguem a mesma lógica Pra todos Ó, o Felipe Azevedo Luffy sabendo que o Barba Negra Tá com o Garp Vai rolar represália? Pelo Ace Ele foi até Marineford Já pensou se o grande Efeito da frota Do Chapéu de Palha É invadir a ilha Yonkou do Barba Negra Tipo aquela cena Dos navios aliados Do Barba Branca Chegando em Marineford Mas desta vez Sendo a frota Do Chapéu de Palha Na ilha Do Barba Negra Tá aí Eu gostei viu Do grande incidente Da frota Do Chapéu de Palha Sendo um ataque direto A ilha de Ratna Azul Pra resgatar o Garp Eu gostei disso mesmo Porque achávamos que seria agora Em Egghead Um incidente que abalaria o mundo Estamos agora indo Diretamente pra Elbaf Tem parte da grande frota lá O Hyrule Dinh E os seus piratas ainda estão por lá Mas seria de fato Muito interessante Anunciar uma execução pública Do Garp Na ilha pirata E a frota se mobilizar Porque o Luffy Talvez não consiga ir pra lá Não acho que o Luffy vá junto Tá bom Mas a frota indo pra lá Fazer um ataque massivo Pra resgatar O Garp Seria muito icônico Porque você teria piratas Salvando o herói da marinha Pô mas espera aí Como é que isso funciona Legal pra caramba né Acho que você tem um chutão aqui Muito bom Guarda ele Porque o incidente da grande frota Ser um ataque na L.D. Ratna Azul Seria realmente algo grandioso A gente fica falando que vai ser Alguma coisa contra o governo mundial Contra a marinha Mas e se for contra um outro E um co Legal gostei Og Marcos Tá perguntando se eu gostei Da revelação do falso Deus Sol Eu acho que foi um desperdício De potencial ou algo do tipo Pelo hype que foi gerado Em cima dele Olha Confesso que eu fiquei um pouco frustrado Ali quando apareceu o Hode Personagem que ninguém Nem se ligou muito Quem que era Porque ele só apareceu Numa história de capa Então assim Eu acho que o Oda Poderia ter deixado Mais obscurecido Faz uma fuga Depois revela Quem realmente é Ao mesmo ponto Foi divertido tá A revelação foi legal Tal Mas sim Eu saí com esse gostinho De Puta É um potencial Meio desperdiçado Agora a gente tem a coisa Do Loki Aí também acontecendo Então Oda Ele não Não apagou Tudo Essa coisa Do falso Deus Sol Existindo no mundo De Elbaf Dos gigantes Que quem vai governar O mundo É o Deus Sol Mas então Será que vai ter agora Umas coalizões Aí espalhadas Entre gigantes Cada um com o seu próprio Deus Sol Mas pro comecinho Aqui pro Road Sim Achei que foi um desperdício Porque Tentei colocar o Road Mesmo foi meio estranho Tá Isaac R. Leite Vamos lá Acha que o Shanks Pode ser um D Como aconteceu com Gold Roger Que no começo Da língua era Gold Gold Roger Com D incorporado no nome Já que o Shanks É a personificação Do Roger Dessa era Será que O seu nome Não pode ser Figarlene De Shanks Olha Bem legal Isso aqui Fala um pouquinho Isso aqui Olha Vou falar pra vocês Relembrem Relembrem Isso aqui Quem é mais velho Aqui no canal Vai lembrar disso daí Meados de 2010 2009 2011 Se você for no Google Avançado agora E digitar isso Você consegue achar Em fóruns muito antigos Esse debate Um suposto vazamento Do nome completo Do Shanks Que era Logs De Shanks Logs E assim Lembrando que no Japão Não se pronuncia L Não fala Luf Fala Ruf Então seria Rox De Shanks Então A menção de Rox É muito louco Aparecendo Sei lá 15 anos atrás O Rox É mencionado aqui Tem 5, 6 anos atrás Ali no arco de Wano Que foi mencionado Pela primeira vez Esses piratas lendários Então você tinha o Shanks Com algo muito parecido Com Rox De Shanks No seu nome Foi da onde surgiu As teorias dele Ser filho Desse pirata lendário Está ligado a God Valley Acertamos isso Ele está ligado a God Valley De fato Mas é muito legal Se o Figarland Tiver o seu D Incorporado E eles fizerem parte De uma das famílias reais Porque você ter Um dos D Realmente do lado Do governo mundial Faz muito sentido Já que a gente tem Os Nefertari Que também faziam parte deles O Shanks Sendo um D Com essa analogia Que você fez Do Roger Tendo o Gold Junto no nome Faz bastante sentido Eu não desperdiçaria isso Ficaria de olho sim Porque pode acabar Acontecendo uma grandíssima revelação Shanks não é somente Um metade nobre Metade pirata Também carrega O D no seu nome Qual a implicação disso Então Ele poderia ser O Joy Boy Dessa era Está ligado diretamente Ao que ele busca Aos grandes mistérios Interessante isso Eu gosto Eu gosto Do Shanks ter um D No nome Faz sentido Esse negócio Do Figarland Junto aí Separa o D Figarland De Shanks Legal E é isso meus amigos Bastante pergunta respondida Se você chegou a dar aqui Um salve especial Para vocês Muito obrigado Tá bom Obrigado mesmo Por mandar suas perguntinhas Ligar Até o próximo vídeo Valeu por assistirem Fui Tchau